E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Frajolas Music Center. Eu gostaria muito de apresentar para vocês uma aluna nossa, que ela se destaca muito, ela é extremamente diferenciada. É a Nathalie Kresk e ela é estudante de canto. A garota é um femômeno. 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 A garota é um femômeno.